O nutricionista aponta os três vilões que estavam presentes em excesso no nosso corpo. O sal, a gordura e o maior inimigo de todos, nosso malvado favorito, o álcool. Porque o fígado precisa metabolizar álcool e gordura. E nesse processo de metabolização, ele dá preferência para a metabolização da gordura, do álcool no caso, não da gordura. E aí acumula gordura na nossa corrente sanguínea e até depositada no nosso fígado. E isso compromete o sistema do nosso corpo inteiro. Isso deixa o nosso corpo mais ácido e menos alcalino. E aí, exagerou na bebida, na comida, durante as festas de final de ano? Nada de remédio. Vamos de natural. Ou melhor, suco natural. E a receita é super fácil. Colocamos água de coco, um copo de 200 ml. Colocamos abacaxi, duas ou três rodelinhas e um kiwi inteiro. Tudo bem geladinho. Pode colocar cubinhos de água, cubinhos de gelo. E como sempre, o abacaxi é muito bem-vindo. Quando a gente fala de suco detox, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é para fazer uma desintoxicação do nosso corpo. E essa desintoxicação, ela precisa de algumas vitaminas que estão presentes no abacaxi e na água. A água de coco também é uma boa pedida por causa dessas substâncias que ajudam na desintoxicação. E agora nós vamos para a melhor parte. Experimentar. A degustação. É bom, né? Delicioso, não é? É bom e saudável. Muito bom, aproveite.